E edificar a vida, o trabalho, tem tempo para tudo aqui nesta terra, também para o nome. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pessoal segura esse trabalho, psicólogos que nos acompanham aqui, RH, o pessoal carrega o caminhão, abre a tampa do caminhão, coordena a jornada, que faz a cerca eletrônica, com a famosa cerca eletrônica, do rastreamento, nós precisamos evoluir. O que hoje também que a gente está sem é a colaboração de todos vocês. E agradecer a Deus, né, primeiramente. Nós estamos aqui todo esse tempo e cada vez pensando mais uma frente, a empresa não está parada, a empresa está investindo, está buscando novos colaboradores, novas pessoas. Como o Daniel falou, é difícil não faltar nada, por quê? Eu quero agradecer a todos que, de certa forma, vêm com o rádio, né, só que assim, eu só digo uma coisa, aproveite, porque hoje é a festa de vocês. Foi um momento muito importante e um momento muito decisivo para muitas empresas. E graças a Deus nós estamos aqui comemorando, porque para formar ela para os potes, a crise não está parada da mesma forma, como a primeira das empresas, né. Para que se for outros meses, a gente aprende muita coisa. Nós somos uma das maiores empresas que nós moramos no país, o agrofrodista de Santa Catarina. E cada um de vocês que tem a colaboração desse sucesso. No país, no nível de função a mais importante dessa empresa, cada um pode mais uma contribuição para que isso aconteça. Nós estamos trabalhando com a gente, porque eu tenho um novo perfeito, que são o menor que o perfeito que pode comprar para o estado. Obrigado a cada um de vocês, que saiam de suas casas para buscar o sustento aqui dentro. Que nós tenhamos a felicidade de comemorar muitos e muitos dias que o trabalhador está com vocês. E que nós tenhamos, se Deus permitir, a oportunidade de quando tiver mais alguém, mais um amigo, mais um parceiro. Porque nós acreditamos nas pessoas. Acreditamos em cada um de vocês, que são colaboradores, que se empenham a cada momento, a cada dia, a cada momento. Além dos sustentos da sua família, que nos executam aqui nessa empresa, vocês também se dediquem à sua vida. Isso é muito importante para nós. Obrigado.